Fim de ano na Globo, o cinema vem com o maior cartaz, tem as fantásticas aventuras de Shrek. Vamos curtir a paixão arrasadora de Nicole Kidman e Ewan McGregor em Moulin Rouge, Amor em Vermelho. A animação está garantida com A Fuga das Galinhas, de Ridley Squad, muita ação e emoção com Falcão Negro em Perigo. John Cusack, Julia Roberts e Catherine Zeta-Jones em Os Queridinhos da América. De Steven Spielberg, A.I. Inteligência Artificial e tem Brandon Frazier numa produção de Arrepiar, você não perde por esperar O Retorno da Múmia. Fim de ano na Globo, sua tela é a maior diversão.